Bom dia, minha amiga. Eu vi essa mensagem ontem à noite, mas não estava num momento legal para falar não, porque eu estava num culto de oração. Enfim, deixei para responder você hoje. Eu falo novamente que eu estou muito chateado, muito zangado com essa situação. Eu, para ser sincero, eu estou jogando a toalha, estou desistindo do Fabrício. Eu não queria desistir agora não, sabe, querida, mais um tempo. Eu desistindo do Fabrício, estou desistindo de arrumar qualquer coisa para todos vocês, mas ele não está sendo um homem, não está sendo um camarada que eu imaginei que ele pudesse ser. Então, quando eu ouço os seus reclames, eu não penso que eu sou insensível a isso, não. Eu só fico impotente. Eu quero ajudar e não posso. Então, isso me leva a ficar zangado com ele, me leva a tomar umas atitudes que eu não gostaria de tomar no início de mandato. Mas ele está fazendo essa sacanagem comigo há muito tempo, mas eu vim segurando, porque já era bater empregado. Pelo menos vocês que me ajudaram, a Marcela, a Angélica, você, a Thalia, todos são pedidos que estão lá na mesa dele. Se não empregasse todo mundo, empregasse um, pelo menos que já mostrava a boa vontade dele para comigo. Mas não estou vendo isso, cara, não estou vendo isso. Então, eu estou pensando mesmo em jogar trolha, porque ele, porque na verdade ele, a Edilane, a Edilane, que é mulher do Cacá, já está entregando, está tão chateada com ele, que ela já entregou o cargo de secretária de ação social. Porque ele não está dando a mínima para a secretaria dela. Tudo que é do Cacá, ele está tentando reverter, está tentando diminuir, tentando dificultar. Então, ela achou poder entregar o cargo, a secretaria, pergunta, secretaria. Então, não é nem mais secretária. E se ele não se posicionar, se ele não puser alguém nosso lá na secretaria, aí eu vou ter que chutar o balde mesmo com ele, vou sair, vou largar. E aí vai ser pior ainda, cara, porque aí que não tem mesmo solução. Na verdade, na verdade, Aurélio, é assim, ele pode até conseguir botar algumas pessoas para trabalhar, mas vai vir um concurso agora, e essas pessoas que estão trabalhando, estão recebendo através de RPA, RPA recebe o pagamento do autônomo. É proibido por lei. Mas o promotor permitiu que ele pagasse, essas pessoas, até três meses, que vence agora no final de março. No final de março, ele vai mandar todo mundo embora, se o promotor não prorrogar esse TAC, esse termo de ajuste de conduta. Tudo leva a crer que o promotor não vá prorrogar. E não prorrogando, ele vai ter que mandar todo mundo que está pagando com esse documento, com esse recibo, vai ser mandado embora de novo. É pior ele mandar embora do que contratar. Se contratar, você fala assim com a gente, fala com você, eu falo comigo, olha, você aguarda um pouquinho que eu vou te chamar, mas eu preciso de um tempo. Eu preciso de março, abril. Eu falo com você isso e você ficaria, pô, tudo bem, vou esperar abril, vou esperar março. Mas ele não fez isso. Ele está contratando quem ele quer e de uma forma equivocada, com recibo, com pagamento de recibo. E não vai poder pagar mais, ele vai ter que mandar embora. Então, talvez, talvez, olha, seja melhor ele não chamar agora do que mandar você embora, ou a Marcela, ou qualquer Atalia, qualquer pessoa. Ele contrata e manda embora logo em seguida. De qualquer forma, isso não me alivia, não. Eu estou zangado. Porque se ele, pelo menos, chamasse e falasse, eu vou dar o emprego pra você em abril, maio, junho, eu ficaria mais satisfeito do que ficar nesse enrolo, chove, não molha. Então, eu estou decepcionado também. Mas eu entendo perfeitamente as suas reclamações e sei que não é comigo, pô. É uma reclamação que é de direito mesmo. Prometeu, tem que cumprir. Por isso que você não deve prometer. Você não tem certeza que as coisas vão acontecer dessa forma, então não promete. que depois causa esse constrangimento. Bom dia, minha filha. Desculpe não ter respondido você ontem, mas eu estou junto com você e na medida que for possível. Agora, infelizmente, eu não estou podendo fazer nada pra estar ali, coitado. Se ela está lá ganhando sua merreca, Deus ajuda ela, né? Mas eu não estou podendo fazer nada, absolutamente nada agora. Bom dia e fico com Deus.